Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo às principais notícias do Brasil e do mundo dessa quarta-feira, dia 27 de setembro. E os agentes cumprem três mandados de prisão e dez de busca e apreensão em São Paulo, Minas Gerais, Goiás e no Paraná. O objetivo é identificar pessoas que participaram dos atos do dia 8 de janeiro. A Polícia Federal cumpre nesta quarta-feira três mandados de prisão preventiva e dez de busca e apreensão em uma nova fase da Operação Lesa Pátria. Duas prisões foram efetivadas em São Paulo contra pessoas que já haviam aparecido em fases anteriores da operação. Um dos presos pela Polícia Federal é um homem que sentou na cadeira do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e chegou a fazer uma transmissão de vídeo. A outra pessoa presa é uma mulher encontrada pelos policiais federais dentro do Congresso Nacional e acusada de esconder provas e atrapalhar as investigações. Os mandados foram expedidos pelo Supremo Tribunal Federal e estão sendo cumpridos também em outros três estados, Paraná, Minas Gerais e Goiás. A operação apura os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição ou deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido cometidos durante o 8 de janeiro. O Supremo Tribunal Federal deve decidir hoje como aplicar as regras de demarcação de terras indígenas. A definição tem por objetivo garantir a segurança jurídica para demarcações. Após barrar o marco temporal por nove votos a dois, o Supremo Tribunal Federal tenta estabelecer uma tese que vai servir de guia para disputas sobre demarcação de terras indígenas que correm na justiça. A intenção é garantir segurança jurídica para as demarcações. A fixação do padrão vai acontecer a partir de uma proposta a ser apresentada pelo ministro Edson Fachin, relator do caso. Entre os pontos que vão ser analisados na sessão, está a possibilidade de indenização a particulares que adquiriram terras de boa fé e se o pagamento seria condicionado à saída de proprietários das áreas indígenas. A tese do marco temporal derrubada pelo STF previa que só poderiam ser demarcadas terras indígenas que estivessem ocupadas pelos povos originários no dia 5 de outubro de 1916. 1888, a data da promulgação da Constituição. Esse entendimento deriva de uma interpretação considerada equivocada pelo Supremo. E nesta quarta, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado analisa um projeto já aprovado pela Câmara que estabelece o marco temporal para a demarcação de terras, ao contrário do que entendeu o STF. E como nós acabamos de ver, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, vai comandar hoje a última sessão como presidente da Corte Suprema. O novo presidente, ministro Luiz Roberto Barroso, toma posse na quinta-feira junto ao vice-presidente Edson Fachin. Na sessão, a previsão é que os ministros retomem o julgamento da tese para aplicação da decisão que invalidou o uso do marco temporal nas áreas indígenas. Também está prevista uma homenagem à ministra Rosa Weber. O novo presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, toma posse nesta quinta-feira. E com ele, o vice-presidente Edson Fachin. Weber vai se aposentar na próxima segunda-feira, após quase 12 anos de atuação na Corte, marcada pelo comando do tribunal no último ano e pela Relatoria de Processos com Impacto Social. O ato de aposentadoria compulsória atende a uma determinação da Constituição e deve ser publicado oficialmente no dia 2 de outubro, dia do aniversário de 75 anos. No tribunal, a ministra vai atuar até o dia 1º de outubro. Na prática, ela pode apresentar votos em processos na sessão do plenário virtual, que começa no dia 29 de setembro. Estes votos vão ser preservados, mesmo que os julgamentos sejam adiados. Com isso, seu sucessor não vota nestes casos. Rosa Weber é a primeira mulher que, na condição de magistrada de carreira, ingressou no Supremo Tribunal Federal em toda a sua história. E agora, nos destaques internacionais, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, compareceu à marcha dos grevistas do setor automotivo. Biden fez história ao demonstrar apoio aos trabalhadores que há 12 dias cruzam os braços por salários mais altos. Ele se tornou o primeiro presidente em exercício nos Estados Unidos a visitar grevistas. Os trabalhadores automotivos fazem uma greve histórica, da qual participam funcionários de três grandes empresas do setor, como General Motors, Ford e Stellantis. Para ele, o sindicato do setor deve apoiar o presidente nas eleições do ano que vem. Ao visitar o local na terça-feira, Biden abriu vantagem em relação a Trump, que deve ir ao mesmo estado nesta quarta-feira, para fazer campanha entre os trabalhadores. A Casa Branca nega que a ideia de Trump tenha influenciado a decisão do presidente. Para Biden, o desafio é provar que ele é o defensor dos trabalhadores, dos sindicatos e o arquiteto do ressurgimento da indústria americana. A viagem tem seus riscos para o presidente de 80, que a cada viagem recebe questionamentos sobre sua condição física. O conflito entre trabalhadores e empregadores nesta indústria-chave pode atingir a economia dos Estados Unidos. Na Alemanha, segundo a pesquisa recente do Instituto de Pesquisa Econômica em Munique, metade da população não tem casa própria. A alta da inflação no país fez com que o setor imobiliário passasse por problemas de financiamento. Uma em cada cinco imobiliárias alemãs diz ter cancelado projetos no mês de agosto. Durante anos, o setor imobiliário se beneficiou de baixas taxas de juros. Mas para lidar com a inflação, o Banco Central Europeu teve que aumentar as taxas drasticamente ao que se soma o alto custo dos materiais de construção devido à pandemia de coronavírus e à guerra na Ucrânia. De acordo com uma pesquisa recente do Instituto de Pesquisa Econômica em Munique, uma em cada cinco imobiliárias disse ter cancelado projetos em agosto e cerca de 12% delas tiveram problemas de financiamento. O setor está em mau estado. As pessoas estão desesperadas por casas e também precisamos de casas para trabalhadores estrangeiros qualificados. Esperamos um pacote de medidas abrangentes e, acima de tudo, um chanceler que tome uma decisão clara entre os ministérios responsáveis pela construção na Alemanha sobre como podemos melhorar a habitação. O primeiro-ministro alemão Olaf Scholz apresentou um plano para revitalizar o setor através de empréstimos públicos para as famílias, cortes de impostos para construtores, milhões de euros para construir habitações sociais e mecanismos de apoio para converter blocos de escritórios em residências. A situação ameaça piorar à medida que os preços dos aluguéis disparam. E em um país onde metade da população não tem casa própria e com inflação acima de 6%, o poder de compra das famílias pode afundar ainda mais. E essa edição fica por aqui, mas você pode rever essa ou conferir outras reportagens no nosso canal Hit Notícias no YouTube. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente dia para você e até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho